Fala pessoal, estava fazendo aqui a organização do meu e-mail mensalmente eu gosto de estar pagando mensagens que não precisam mais olhando a parte de spam para ver se não tem nenhum e-mail que não seria spam aí me deparei com esse e-mail aqui, que eu recebi pesado cliente e atendimento Gradesco então, pelo título aparentemente seria do Gradesco quando você clica aqui, aparece uma mensagem do Google dizendo que ela parece uma mensagem perigosa e realmente ela é só que pode ter o perigo, dependendo de quando essa mensagem chegar para determinado e-mail pode ser que o filtro de spam não seja ativo principalmente porque está usando aqui o e-mail, email.com, que é um site conhecido então, nessa mensagem diz o seguinte apresado cliente, está dizendo que para evitar uma suspensão automática eu estou tendo uma cobrança aqui de um valor aqui então, se eu clicar em atualizar eu seria reducionado para um site aqui, falso do Gradesco então, o ideal é que quando essa mensagem chegue você já delete, deletar definitivamente e nem qualquer mensagem de banco você nem inventa e clicar nela você acessa o site oficial do banco e use as informações no próprio site lá nunca clique nesses links aqui mas aí eu gosto de dar uma analisada e olhar o que tem no conteúdo aqui então, vou clicar aqui nesses três pontinhos mostrar o original então, você vê aqui que não se trata do Gradesco é um servidor aqui totalmente aleatório também aqui e se você descer o conteúdo aqui final da mensagem se eu clicar lá naquele botão atualizar ele vai me mandar aqui para um site que também não tem nada a ver com o Gradesco então, é muito importante ter cuidado com esses esses spanks chegam na internet na sua caixa de e-mail então, nós vamos dar uma analisada aqui nesse endereço eu vou abrir uma máquina virtual e vou acessar essa página aqui para nós vermos o que tem aqui nesse site então, pessoal, já estou na máquina virtual aqui agora eu vou acessar aquele site lá malicioso então, vou fechar só essa vou fechar essa janela aqui do inspetor vamos acessar agora o site do Gradesco para ver como é que está atualmente o site do Gradesco olha só, pessoal bem parecido parece que é só uma versão um pouco mais velha do Gradesco atual o endereço aqui é bradesco.com se você for olhar no cadeado o certificado do site do Gradesco sempre vai ter o endereço aí dele bradesco.com.br já esse site fictício aí também tem um certificado válido mas aí está dando para esse brutal acessando 2021 então, vamos aqui fazer um teste eu vou entrar primeiro aqui nesse site chamado validador de conto bancário vou selecionar aqui Bradesco e digitar um número qualquer aqui ou melhor, antes disso eu vou entrar lá no site falso vou digitar aqui só um 1 porque aí eu vou saber a quantidade de caracteres que eu não decoro quantos dígitos tem na agência e na conta então, pessoal esses dígitos aí é porque se eu colocar números aleatórios vai dar falso então, eu preciso encontrar um número válido baseado no algoritmo que eles têm vai dar inválido o site falso também prevê isso ele verifica então, eu vou tentar aqui com o número 4 que eu já testei então, esse número aí é um número válido um número de conta válido apesar que ninguém usa mas eu posso estar digitando aqui para testar é claro, antes de fazer isso eu vou abrir um inspetor aqui deixar na aba Network para verificar o tráfego vou clicar OK foi enviado uma requisição para o servidor deles servidor malicioso se eu for clicar aqui e acessar o cabeçalho do request você vai ver aí que eu enviei meus dados se for qualquer pessoa que tentar digitar, eu enviei os dados para eles agora eu vou nos 4 dígitos quando eu clico veja que está enviando aqui o site está enviando para eles para o servidor direto uma página API que está com meus dados teoricamente seriam meus dados apesar que até agora eu não enviou os 4 dígitos vou clicar aqui no botão acessar como se fosse uma pessoa então analisando aqui tem o preview de OK e no header dele vamos olhar aqui ok, a senha 444 então se for uma pessoa despreparada o site é muito parecido então ele pode estar passando os seus dados então é muito perigoso deixar esse site na ativa apesar que depois que você digita o site não redireciona nada mas ele é uma página igual ao site do Bradesco olha pessoal fazendo uma análise aí eu só encontrei esses dois endereços aqui que são maliciosos então é importante nós denunciar essas duas páginas aqui por Google Security então você coloca assim ó denunciar página de phishing no Google aí cai no primeiro aí no browser safe browsing aí você marca aí que não é robô e vai colocar aqui a página coloca na descrição e clica em enviar denúncia eu não vou fazer isso aqui porque eu já enviei essa denúncia desse site aqui estou esperando só a confirmação então você faria também com a outra página você copiaria todos os links que você viu malicioso você enviaria para esse site aí de denunciar phishing que é sua técnica aí de phishing aí pessoal eu vi que esse site aí ó ele é um site do NoIP que é um serviço gratuito de hospedagem tem a opção aqui de reportar abuso então você pode clicar e preencher esse formulário aqui ó o conteúdo é phishing você coloca aí e coloca os dados que esse endereço aí eu também não vou enviar mas você colocaria a URL aqui se tiver um do site DDS e é isso aí olha pessoal já faz um dia que eu fiz a denúncia lá de phishing no site do Google e acessei de novo o site agora e agora ele recebe esse alerta aqui site fraudulento então a partir dessa alerta aqui acho que muitas pessoas não vão tentar acessar mais esse site então é importante para quem tem o conhecimento técnico nesse assunto é esteja denunciando essas páginas se você não tem o melhor é fazer excluir o e-mail mesmo então apesar de que isso aqui é coisa de um dia dois dias eles vão mudar um domínio para outro mas muita gente cai nesses e-mails aqui esse fiche então eu testei tanto pelo Chrome quanto pelo o Firefox e os dois já dão essa alerta então eu vou te dar o que eu vou te dar o que eu vou te dar